Música Sempre que a gente precisa dar uma disfarçada num muro feioso, até mesmo para inibir a ação dos pichadores, a primeira opção que vem à cabeça são aquelas trepadeiras apropriadas para revestir paredes. Baseado na minha experiência, hoje eu vou falar das vantagens e desvantagens de duas plantas que travam um verdadeiro fla-flu para cumprir essa função no paisagismo. De um lado do ringue, temos a unha de gato, no outro, sua principal concorrente, a era japonesa. Música As duas espécies são nativas da China e do Japão, mas produzem efeitos bem diferentes. Música A unha de gato tem as vantagens de ser fácil de cultivar em qualquer condição, crescer muito rápido e cobrir o muro de uma maneira bem uniforme. Fica tão perfeito que às vezes até lembra um gramado vertical. Música Só que o crescimento vigoroso também é seu grande defeito. Ela precisa ser podada várias vezes ao ano, porque ao chegar ao topo do muro, solta galhos rebeldes e com folhas grosseiras, além de invadir lugares que não deve. Olha que monstro ela vira quando sai do controle. E esses frutos indicam. É uma parente das figueiras. Música A era japonesa é da mesma família da uva. Tem a vantagem de crescer de um jeito menos agressivo. E seus ramos pendentes se sobrepõem em várias camadas, criando o efeito de uma delicada cascata de folhas. Mas a era japonesa cresce mais lentamente e nem sempre chega a cobrir o muro de um modo compacto. Seu pior defeito, aliás, é que as folhas caem no inverno, deixando o muro peladão. Agora que você domina essas manhas, não precisa mais ficar em cima do muro. Música Música